A partir de hoje você acompanha aqui na TV Cultura o programa Por Trás do Espelho. Nós vamos falar sobre saúde, comportamento e beleza. Hoje o nosso assunto são as agulhas da acupuntura e os benefícios desse tratamento para a saúde. Nós fomos até uma clínica de Montenegro para saber mais sobre este tema. Música Alexandre, eu gostaria de saber quando surgiu a acupuntura? Existem relatos de 4.500 anos atrás na China, onde se descobri de uma maneira acidental que alguns estímulos por lanças na época, assim poderiam aliviar dores em outros lugares do corpo. A acupuntura é um ramo da medicina oriental, cujo princípio principal é a aplicação de agulhas em determinados locais do corpo. Já se sabe hoje, através de alguns exames de imagem, que determinadas áreas do cérebro são ativadas quando se aplicam a pontos de acupuntura com agulhas. Se sabe, se tu aplicar uma agulha num ponto de acupuntura, tu desencadeia uma reação no teu cérebro e isso libera substâncias que trabalham como analgésico, como anti-formatório, como relaxantes musculares. Trabalha a neuromodulação, aí a gente pode tratar doenças do sistema nervoso, como insônia, ansiedade, tensão, depressão, doenças alérgicas. Eu sempre digo que a dor ainda é o principal foco de atuação da acupuntura. O tratamento se baseia em uma avaliação inicial das pessoas, é uma consulta clínica como qualquer outra consulta clínica do médico, se faz uma entrevista, se avalia, exame físico, muitas vezes solicita um exame associado, para então determinar se a pessoa tem indicação ou não de fazer acupuntura. Alguns pontos são sensíveis à aplicação. O que é importante não é o que se sente. O importante é que a permanência da agulha não traga nenhum desconforto. Alexandre, eu posso dizer que a acupuntura, ela promove o equilíbrio do corpo? Sim, os relatos antigamente dentro da medicina chinesa diziam que todo o nosso corpo é regulado por um equilíbrio energético, diferente daquela teoria inicial que eu te falei da coisa da atividade cerebral. Então, se tu imaginar que o nosso corpo é regido por um equilíbrio energético, determinados pontos, quando estimulados com a acupuntura, promovem esse equilíbrio de uma maneira global no ser humano. Há um diagnóstico, como é que ele é realizado? Vocês fazem isso ou vêm de um médico para vocês? Não, a maioria das vezes o próprio médico acupunturista que determina o diagnóstico. Aquilo que eu te falei inicialmente, se baseia em uma consulta clínica, como qualquer outra especialidade médica. Você faz a avaliação, algumas vezes solicita exames para comprovar, para confirmar esse diagnóstico, para aí então se proceder a um procedimento. A acupuntura é indicada para que casos? Dor, dor de qualquer espécie, eu sei, aí eu citei para tirar gastrite, nada mais algum tipo de dor, mas dor ainda é o carro-chefe, doenças alérgicas e doenças ligadas ao sistema nervoso. A acupuntura, ela vive só de agulhas ou não? Eu tenho uma experiência de 20 anos. Eu já trabalhei com algumas técnicas dentro da acupuntura, a principal dessa é o mocha-bustão, que promove além do estímulo das agulhas, alguns pontos são aquecidos com um bastão de artemisa, uma coisa que promove um calor local. Seria uma técnica diferente da agulhamento. Hoje em dia, eu basicamente faço agulhamento. Isso pode ser tanto no corpo, quanto em pontos da orelha. O médico acupunturista, trabalhando há 20 anos, já passou milhares de pacientes pelas suas mãos. Como você se sente em ver uma pessoa sair daqui bem, bem com o corpo, bem com a alma? Esse ainda é o retorno que eu digo que a medicina nos traz. Saber que você pode ajudar uma pessoa, e como eu digo sempre, está à vantagem da acupuntura, sem estar colocando um monte de coisa química para dentro. A gente trabalha com a química do ser humano. Eu raramente prescrevo medicação associada. Eu não sou uma pessoa anti-remédio. Eu fui doutrinado durante a minha faculdade para prescrever remédios. Que sorte que em algum momento da minha vida, eu tive chance de eu conhecer a acupuntura e poder dar essa oportunidade das pessoas de tomarem menos remédio. Fica então a dica. Procure um médico e veja se você também pode fazer acupuntura. O programa de hoje fica por aqui. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho